O carrinho fabricado no interior de São Paulo pesa 670 quilos e funciona a bateria. Não polui o ar e é um alívio para quem sofre com a poluição sonora, porque não produz ruídos. Tem coletado mais de uma tonelada de material reciclável por dia, principalmente papelão, o que rende cerca de 10 mil reais por mês. Como é que o pessoal reage quando passa o carrinho? Ah, tem... os caras que coletam acham ruim, né? Mas a gente está fazendo o serviço nosso, né? Vocês tiveram que acabar excluindo desse processo os carroceiros que vinham buscar seu sustento aqui na porta das lojas. Como é que vocês lidaram com isso? O Departamento de Assistência Social da Prefeitura, responsável por esse tipo de política, procurou abordar todos os carrinheiros que atuam aqui na Oliveira Lima, fazendo um cadastro deles e colocando à disposição deles a possibilidade de serem cooperativados na Copicicla, que é uma cooperativa de reciclagem há sete anos, parceira da Prefeitura de Santo André. Os comerciantes participaram de um diagnóstico ambiental, informando o tipo e qualidade de lixo reciclável gerado. Além disso, escolheram o melhor horário para a coleta. Além do diagnóstico, a gente fez um trabalho importante de sensibilização e educação ambiental. Então a gente fez um folder mostrando o carrinho elétrico, explicando que o material coletado seria destinado para as cooperativas de reciclagem de rescatadores. Moradores de Santo André estranham o veículo, mas aprovam a novidade. Caso nenhum tipo de pressão, a pessoa que está ao redor, né? Achei muito bom esse sistema. Ele acaba sendo para a gente um chamariz para o processo de coleta seletiva, não só nos comércios, mas na cidade como um todo. Legenda por Sônia Ruberti